Música Estamos aqui com Dona Eliette, diretora do Boa Compra, Rede do Submercado de Rolândia, região de Maringá. Dona Eliette, como é que foi a visita nesses dois dias aqui conosco na prática? A visita me surpreendeu muito, porque eu esperava uma coisa dos produtos e vocês têm muitos produtos diferenciados, então é uma gama muito grande. Dois dias foi até muito pouco para a gente ver tudo. Mas assim, me surpreendeu, além das expectativas, fiquei muito satisfeita com os produtos. A senhora veio para cá, nós testamos, fizemos aqui uma série de produtos. Eu sei que a senhora tem um mix de pães lá diferenciados, uma qualidade sem igual. E nós aqui produzimos com o grupo automático. Como é que foi toda essa experiência para a senhora, para a Neia, sua profissional que esteve aqui conosco? Agilidade, né? A bagagem que a gente adquiriu aqui nesses dias vai nos ajudar muito. Vai fazer a gente crescer mais ainda. Agilizar o processo, produzir mais, mais quantidade, com menos tempo e menos funcionário. Que bom. Além disso, nós trabalhamos aqui um pouquinho sobre congelamento, ultracongelamento, né? Fizemos alguma coisa de confeitaria. Agora há pouco nós almoçamos lá no CTG, no Centro de Tecnologia e Gastronomia. A senhora viu também alguns produtos voltados para a sua cafeteria, do seu supermercado. Vai dar para inovar também nessa área de gastronomia, nas suas seis lojas lá de Rolândia? Com certeza, vai sim, porque é muito rápido, muito rápido, muito rápido. É agilidade, agilidade, como eu falei, melhora o custo, diminui funcionário e o produto ainda sai com mais qualidade. Em nome da diretoria prática, em nome da família prática, de todos esses colaboradores que a senhora conheceu aqui, muito, muito obrigado por destinar o seu tempo, estar aqui conosco, que tenha sido a primeira visita de uma série que irão ocorrer ao longo dos anos. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Leva um abraço para todos de Rolândia, tá? E muito obrigado pela presença. Obrigada.